Com o encerramento do período chuvoso, a administração municipal já dá início à recuperação das principais linhas de chacras no município de Matupá. Mas, em alguns locais, as máquinas da prefeitura ainda não começaram o trabalho. Por esse motivo, o vereador Edivandro reforçou na tribuna da Câmara o pedido para que todas as linhas de chacras do município sejam atendidas com o patrulhamento. O objetivo é dar melhores condições de trafegabilidade. Mais uma vez, o Poder Executivo, para poder realizar essas aberturas de bigode, dar um patrulhado, se for possível, e também um cascalamento em todas as linhas de chacras. Estive agora, recentemente, essa semana, na linha da rodoviária ali, tem uma água muito estranha lá, está difícil de passar. E também em linha do ranário, maravilha, e todas as outras. A gente sabe que não é uma culpa do Executivo, é a culpa do tempo. Choveu, a coisa se desgastou e já é hora de patrulhar. E graças a Deus, agora a chuva vai parar, acredito que vai ser possível atender e melhorar essa situação pessoal aí. E graças a Deus, agora a chuva vai parar, acredito que vai parar. Obrigado.